Fala, galera! Tudo bom? Vamos para mais uma. Uma pirâmide regular de base hexagonal, tal que a altura mede 8 cm e a aresta da base mede 2 vezes raiz de 3 cm. Vou acertar aqui. O volume dessa pirâmide em centímetros públicos é... Pessoal, de imediato, vale a pena ressaltar que, para calcular o volume da pirâmide, basta tomar 1 terço da área da base vezes altura. Está certo? Isso daqui vai ser igual a 1 terço da área da base vezes altura que nós já temos, igual a 8 cm. Então, basta a gente calcular a área da base para a gente finalizar a questão. E, de acordo com o enunciado, é uma pirâmide regular de base hexagonal. A base é um hexágono, está certo? E, ademais, a pirâmide é regular, isto é, ela possui todas as faces congruentes. Então, vamos flotar um hexágono. Então, temos aqui o nosso hexágono. Vale a pena ressaltar que o hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros, certo? Todos eles são congruentes. E, de acordo com o enunciado, a aresta da base mede 2 raiz de 3 cm. Certo? Pessoal, nós sabemos calcular a área de um triângulo equilátero. Então, a área do triângulo equilátero é igual a L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Ah, mas, professor, de onde você tirou essa fórmula? Nós temos um vídeo mostrando como que se chega nessa fórmula. É bem simples. Basta utilizar, flotar aqui uma altura, utilizar o teorema de Pitágoras, enfim, chega nessa prova. Nessa fórmula. Mas, de qualquer modo, nós temos um vídeo no canal explicando. Tá, então vamos substituir aqui. Aqui, o lado é igual a 2 vezes raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 ao quadrado, 3. A potência 2 com a raiz quadrada, são operações inversas, vezes raiz de 3 dividido por 4. 4 nós podemos simplificar com 4. 4 dividido por 4 é igual a 1. Então, temos que a área de um único triângulo equilátero, esse aqui, por exemplo, é igual a 3 vezes raiz de 3 centímetros quadrados. Tá certo? Tá, então como que nós vamos fazer para calcular a área total? Bom, para calcular a área total, basta... É isso mesmo, vocês estão pensando. Vou colocar aqui. A área total é igual a 6 vezes a área de um único triângulo. É igual a 3 vezes raiz de 3. Certo? Então, a área total vai ser igual... Tudo bem? Tá, então vamos substituir aqui. Voltando aqui na fórmula do volume da pirâmide, nós vamos obter o seguinte. Um terço da área da base. Vamos supor do jeito que nós calculamos a priori. 6 vezes 3, vezes raiz de 3, vezes 8. Tá, então podemos aqui. 3 dividido por 3 é igual a 1. Certo? Tá, então... Vamos obter é o seguinte. 6 vezes 8. 8 mais 8, 16, 24, 48. 48 vezes raiz de 3 centímetros cúbicos. Certo? Então, vamos ficar com a alternativa. C. Correto. Bom, então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal e até o próximo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.